MÚSICA 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 anti-vento no máximo, galera eu acho acho não, pra mim é essencial ter anti-vento no máximo, galera porque anti-vento no máximo mas como assim a lunasta, ela tem ela tem essa pressão de vento tem, galera toda vez que ela for utilizar a supernova ela vai dar aquele bater de asa e vai ter pressão de vento, aquilo mata muita gente e a galera não faz isso a galera não faz isso a resistência a vento vai anular aquela pressão de vento que ela joga com a supernova anulando aquilo vocês vão ter mais facilidade de recuperar sua vida a galera não faz isso não usa anti-vento então eu na minha build gosto de botar anti-vento no máximo ataque de gelo tá nível 5 já tá um bom ataque reforço de vida é outra coisa muito boa de botar contra a lunasta ou vocês utilizam no mínimo nível 2 ou nível 3 resistência a fogo é essencial tem que ter resistência a fogo no máximo contra a lunasta tem que ter resistência a fogo contra a lunasta vocês tem que ter resistência também a raio contra o kirin no máximo que eu já vi falado resistência a efúvio contra o ovo ao azar que tem que ter isso tem que ter resistência a fogo no máximo a galera não usa por isso que morre adoidado contra a lunasta não tem resistência a elemento tem que ter isso ajuda demais mais munição a elemento tá no máximo reforço crítico indignação nível 2 comer rapidamente é uma outra coisa também bem essencial contra a lunasta como eu utilizo também no kirin a lunasta também é muito bom ter aí nível 2 no mínimo de glutão comer rapidamente porque isso é bom demais isso ajuda demais a minha velocidade de regeneração tá em 1 eu não tive como pôr ela em nível no máximo ali então eu deixei em 1 beleza galera por isso que eu botei ali duas joias de regeneração no banco temporal então ela tá em 1 outra coisa só isso então essa aqui é a build cara a build de lunasta que eu tenho aqui é uma build de sobrevivência build de sobrevivência e tem ali né lógico o seu ataque que eu botei mais uma vez eu estou dizendo utilizem resistência a vento e façam lá a experiência façam essa experiência eu vejo muita gente morrer demais na lunasta que não tem nem resistência a fogo nem resistência a fogo a galera investe muito no ataque investe muito no reforço crítico olho crítico exploração de fraqueza e não tem resistência que alimenta o fogo por isso que morre adoidado com a lunasta essa build aqui né é seguindo ali as joias pode ser né tirando uma ou outra utilizável aí né em outras builds tanto pra long sword espadão entendeu eu acho bem essencial ali ficar nessas habilidades beleza galera então vou fazer o seguinte vamos lá tá encarando a lunasta pra vocês verem lá né como é que a build vai se comportar então vambora vem comigo e vamos lá vamos nela na lunasta a lunasta tá ali deitadinha bonitinha já vamos chegar arregaçando toma acorda toma sai de perto deixa de deixar vou deixar abaforada ali vou deixar logo pra cá bom o ataque tá ali o ataque tá dando dano de 60 30 como pega ali na parte dela ali resistência tá bem interessante galerinha que podem estar vendo aqui vamos tomar aqui um mega poções isso que eu quero mostrar a vocês eu não vou utilizar nenhum tipo de manco nada de pilha pra muita força 56 29 é o dano que tá dando aí na cabeça a a a a a E aí Ela é parecida com o Theosha, ela vem para cima e se atropela. Ela é bem chatinha, ela é tipo Theosha. Ela é parecida com o Theosha. Ela é parecida com o Theosha. Estourou de novo! E aqui a outra lança super nova Desceu, bora Vamos atrás galera, ela vai estourar lá em baixo Provavelmente ela vai lançar super nova lá em baixo É lógico, se você estiver utilizando o manto, o manto vai dar maior resistência Vou fazer ela estourar bem aqui, quer ver? Vou fazer logo ela estourar aqui Ah, não para, ela passou direto? Ô bicha Vai, estoura logo, fia Pronto, estourou a galera Estourou Como vocês podem ver Bem resistente aí A super nova dela Utilizei livremente aqui as minhas mega-sopões E tal Não fui atrapalhado De momento algum aí Pela pressão de vento que ela faz Ao bater da asa Da igualda dela Ah, parabéns, me paralisou E chamou Já acabou O que é que é que é 39? 39 de dano galera, é um dano muito bom 61 vou conseguir uma safarra abada mais uma mega poção, daqui a pouco eu me recupero bom, agora fica impossível acertar a munição ali eu vou pra cá era pra acertar o negócio, ficou bem ruim de mira era pra ter acertado ali o negocinho olha que derecha vou dar aquela bocadinha, agora eu vou me recuperar também vamos ver mais pra nós pronto a foto ela vai disparar vocês vão utilizar muita porção nela galera, colo com ela, vocês vão gastar porção demais então se prepare com porções, vocês vão utilizar bastante, pronto agora a gente volta lá para o acampamento, recupera nossas porções vamos recuperar tudo aqui, munição de gelo, beleza, recuperamos agora que aparece para comer de novo, fio, puxa, aí você me quebra, vamos botar aqui, vamos pegar um bicho empassado ela foi para cima, e Devil Joe está aqui, eu hein, Devil Joe, fala sério Devil Joe, deixa eu preparar aqui esterco aqui, porque Devil Joe vai encher a saca tá aí lá para baixo galera, porque aqui em cima vai dar um link, ó, abriu uma panchada aqui, chamou para cá vou usar paralisante galera, além do gelo, eu vou usar paralisante aqui nela, deixa ela parar com esses fogarão todos ali esse fogarão dela atrapalha muito vamos para cá nossa, estourou o fogo ali enfrentar lá aqui, ela é bem chatinha no que ela fazia ela é bem chatinha ela é bem chatinha ela é bem chatinha ela não conseguiu botar munição aqui pronto, ó vou paralisar ela paralisar ela paralisar ela um pouco ela está me acertando direto com essa pata ela está toda hora me acertando a pata aqui é muito ruim você encarar ela aqui é muito ruim você encarar ela é pior, é uma das piores você fica agarrado em tudo quanto é lugar aqui e ela enche o fogo olha o que ela faz queria paralisar ela mas pronto saiu pelo menos daqui vai vai bicha chata é mais fácil encarar ela lá é mais fácil encarar ela lá no em outro mapa galera fenda do ancião porque o local que ela fica é bem mais fácil de se movimentar isso aqui é tudo apertado tá vendo ela só vem pra cá pra esses lugares aqui apertar então ela só vai ficar assim já deu aquela bufada ali bufa então é complicado encarar ela aqui dá mais tolo bem difícil eu vou sentar pra ir lá para a cara E ela não sai dali, ela só fica ali, impressionante essa lunata, olha lá, ela não sai, ela não sai dali, ela vai, vou esperar esse fogo aqui passar, porque senão não vai dar certo, o lugar ali já é pequeno, muito pequeno esse lugarzinho. Vamos lá, dona lunasta, vai dar um trabalho, gostei, hein, vamos, tá me dando trabalho, eita, nada do jogo, ué, não entendi nada, Ui, vai, não entendi nada, vai, OK, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, same. peraí bicho, você tava lá bem pra cá, pra que doida? Devijão em cima Devijão não tá aqui agora ela foi pra uma área pior ainda olha a área que ela vai é uma área pior ainda é uma área pior ainda ela tá aqui a área que ela vai é uma das piores essa aqui então ela é complicada, cara, aqui as áreas que ela vai é uma das piores são muito apertadas eu prefiro encarar ela lá na fenda do ancião mas como eu acabei botando essa daqui mesmo vambora essas são as áreas que elas vão cair olha a área que ela vai eu vou ficar lá vou ficar aqui e não vai dar certo é que tem que comer eu fico agarrado aqui não dá fica preso aqui na espécie é complicado é complicado eu vou vir pra cá tomar uma forçadinha tentar trair ela pra fora mas eu acho que ela não vem vamos ver se ela vem vem pra fora nós temos que gate vamos que vamos 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 Ah, Deus do céu, eu vou sair de novo Pera ae, devil do céu, devil do céu atrapalhando galera Vamos saber porque é devil do céu por aqui Que loucura Bom, mas tá aí galera, a Deus do céu é essa aí, ó Tá dando um bom resultado, problema todo é que ela vem muito pra cima, ela investe muito Ela dá muita cabeçada, então você tem que ter muita poção Toda hora ela vem em cima de você Ela não para Ela é muito ativa Esperou de novo não Minha vida já vai dar pra ser Tem que tentar botar ela aqui Ela fica muito em cima de você Olha lá mano, ela não deixa Tá bicha Tem que tomar um negocinho Por isso que eu falo galera Glutão Olha só hein Imagina se tivesse sem glutão Como é que ia tá isso aqui Não daria não galera Ia tá muuuito chata Glutão Foi isso que eu falo Tem que ter glutão Ela não para Ela não para Ela não para Ela ainda vai estourar Ai tem um bichinho Ai tem um bichinho Poxa Poxa Tomei um fogozinho ali De costas Mas a resistência é essa galera Boa resistência Boa resistência Correu Vamos voltar lá para o acampamento Recuperar os meus potes Cactuzinho não pegou Que pena galera Cactuzinho ia dar um danozinho muito bom nela Pronto Recuperamos aqui A Lunastra Para mim é uma das piores Dos piores dragões Anciões de enfrentar galera Ela é chata de montar vídeo Jogar solo contra ela É chato Ela mata muuuito chato Dá muuuito dano Então tá no ruim Aí eu goida Aí eu goida Mas já tá na caveirinha Aproveitar que ela caiu Vou botar Vou botar mais bombinha aqui ó Mas já está na caveirinha Ela estourou lá em baixo Vou ficar aqui ó Deixa ela lá estourada Deixa ela lá estourada Pronto Foi pra casinha dormir galera Vamos lá Vou botar mais Peguei bomba Se não tiver pego Vou botar Pegar lá Peguei Barril aqui Vou botar na cabeça dela Daqui a pouco Ele viu o Joe Tá por aqui Enchendo a paciência Então vamos lá Vou tentar puxar ela lá pra fora Tentar puxar ela lá pra fora Pronto galerinha, dá muito trabalho, dá um trabalhozinho encará-lo na sua foto, é um dos dragões anciões bem complicadinho de encarar solo, né, essa foi a normal, a guerrida então é mais complicada ainda, mas tá aí a build, é uma build aí, olha, gema grande dragão ancião, beleza, ó lá vem ele, ó, ó ele vindo aí, ó, mas é uma build aí que ajuda bastante galera, pô devido, não derra na minha orelha também, não devido, olha aí cara, que ajuda bastante, e é essa build aí que eu utilizo aí, né, pra tá encarando aí a lunastra, tanto solo como ajudando aí a galera. Então é isso galera, finalizamos aqui com a lunastra, e até a próxima, até a próxima build aí, até o próximo vídeo, é, valeu, né, e fui, olha que cena bacana, top hein, eita, bonita, bonita, então é isso galera, valeu e fui.